Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos. Está aqui pela primeira vez, um prazer e satisfação ter você conosco. Te convido para você aproveitar e clicar cá embaixo e se inscrever no nosso canal. Clica, inscrever do lado, tem um sininho, clica ali para você ser notificado das novidades. Subiu conteúdo novo, você é avisado. Essa é a Cigana Leila e hoje vocês vão ter a previsão dos signos para março de 2021. Tá legal? E importante, tem alguma dúvida? Deixa na seção de comentário que nós vamos te responder. E a ti que precisa de ajuda, quer resolver uma questão pessoal, entre o contato pelo número que está na tela, 5532991848102. É o nosso WhatsApp, traga para nós a situação que está te perturbando, o que está acontecendo e com a ajuda dos nossos poderosos amigos espirituais, das entidades, amigas das divindades, nós vamos buscar resolver com trabalhos apropriados e rituais específicos. Vamos agora às previsões para março de 2021 com a Cigana Leila. Vamos lá, vamos começar, Pai André? Arias, para você que nasceu entre 20 de março e 20 de abril, vamos ver o que está te reservando esse mês. Vamos ver. E, acima de tudo, você que está fazendo aniversário aí perto, né? Feliz aniversário para você. Muitas aventuras, muitas novidades, muito movimento. É um mês, vai ser um mês divertido, tá? De aproximação de novas pessoas. Podem ser novas amizades chegando na sua vida, podem ser novos amores. São contatos com pessoas e novas pessoas entrando na sua vida. Uau! Você quer uma sociabilidade, uma vida social movimentada e agitada, tá aí. É isso que você está tendo. Deixa acontecer mais. Está só começando, né? Touro, nascido entre 21 de abril e 20 de maio. Previsão para vocês agora. Taurino e Taurina, tá? Vamos lá. Para o Taurino, o final de um problema que ele está vivendo na vida dele, solução, coisas se ajeitando, as coisas andando bem para ele, movimento, a vida recomeçando, tocando para frente e os problemas ficando para trás. É o que você quer, né? Resolver coisas, resolver situações. Aproveita e faz um banhozinho, descarrega, assim, para aliviar a mesa. Está perto do mar, toma um banho de mar ou numa cachoeira, onde você estiver. Ou mesmo um banho em casa é muito bom, né? Para tirar essas energias. Afinal de contas, tem que ir embora. Gêmeos, você que nasceu aí 21 de maio a 20 de junho, Geminiana, Geminiana, para vocês as previsões com a Cigana Leila. Vamos lá. O Gêmeos vai ter excelentes notícias com relação a trabalho, a dinheiro e ao futuro dele. Vai ser um mês ligado às vendas, ao comércio, ao trabalho e à entrada de dinheiro na sua vida. Uau! Muito bom, né? Procura prosperidade, chamar dinheiro, está aí. É tudo de bom para você. Vamos ao câncer. Quem nasceu entre 21 de junho e 21 de julho? Vamos lá, vamos ver a previsão para vocês agora. O cânceriano tem que tomar cuidado com finais de relacionamento, tanto de amizade quanto relacionamentos amorosos. Toma cuidado com as pessoas que estão em volta, você não quer terminar com aquele namorado que já está brigando. Segura a boca, não arruma confusão não, porque está uma energia de término muito grande, uma energia de finalização. Todo cuidado é pouco, né? Então tenha ciência do que está acontecendo e evite confusões. Emborrecimento muitas vezes você só tem se você procurar. Vamos prosseguir para leão, leonina e leonina. Você que nasceu entre 22 de julho e 22 de agosto, o que tem para vocês? Vamos ver agora, tá? Para o leão, eu estou vendo muita proteção espiritual, eu estou vendo os caminhos se abrindo e coisas novas surgindo, bastante movimento de entrada de novidades, um mês muito bom com relação à proteção e a coisas, realizações. nada a declarar, o negócio foi bacana, foi dentro do que você queria, né? Perfeito. É o que você espera que você vai ter, está só começando. Vamos lá. Virgem, nascido entre 23 de agosto e 22 de setembro. Virginiana e Virginiana, vamos lá. Março de 2021. Virginiana vai ter uma grande novidade. Algo vai vir para ela de diferente na vida dela, algo que vai começar uma nova coisa, pode ser, às vezes, um relacionamento, pode ser um trabalho, uma amizade, algo que vai dar uma mexida na vida do virginiano, colocando a vida dele para frente e sendo algo muito agradável. É o que você procura? Poxa, felicidade. Acende aí, filma uma energia boa para o seu anjo da guarda, assim, para as coisas ficarem mais dentro ainda dos seus planos. Prosseguindo para a Libra. Você que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro, Libriano, Libriano, vamos ver o que tem para vocês, tá? E tenha pensamento positivo sempre. O Libriano, ele vai resolver algumas questões que ele está tendo na vida dele. Não vai cair do céu. Vai ser através da correria dele, das decisões que ele vai tomar, mas ele vai encontrar uma solução muito boa para os problemas que eles estão tendo. Se for em relação à vida amorosa, pode ser que seja um mês muito feliz para um casal ou a chegada de uma nova pessoa. É, bacana, show. Interessante, passa carnaval, passa festa, passa tudo. E a pessoa ainda conhece, né? É, escorpião. Felicitações a todos os amigos de escorpião que nos seguem e que estão com a gente. Você que nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro. Vamos lá ver. Corte de energia negativa, corte de olho gordo, corte de situações ruins na sua vida. Ainda não é a solução, mas já é o princípio do caminho aberto para que as coisas se resolvam. Corte de demanda, coisas ruins, pensamento dos outros, energia ruim, isso vai ser tirado da sua vida graças à espiritualidade. Ter fé é tudo de boa, né? Acredite, tenha fé, tenha foco, participe do melhor. Espere coisas boas, coisas boas acontecem. Sagitário, você que nasceu entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Felicitações a vocês e vamos ver as previsões com a Cigana Leila agora para esse mês de março. Se você está num contato de experiência no seu trabalho, você vai ser efetivado. Se é ou você está procurando emprego, você vai encontrar a firmeza com relação ao trabalho, é a estabilidade com relação ao trabalho. Se você está num trabalho já firme, com carteira assinada, vai ficar melhor, você vai se sentir confortável ali e vai se sentir seguro. E é isso que vai mostrar, segurança no trabalho. Olha, é muito importante você ter dentro de si uma crença de que as coisas vão melhorar e que você faz uma coisa muito boa, um trabalho bem executado e faça. Mostre se tem um bom propósito, faça e muito bem feito. Capricórnio, nasci 222 de dezembro e 21 de janeiro. Bora, vamos ver o que é para vocês agora. Uma disputa entre o diabinho do ombro e o anjinho do outro. Porque aqui está dizendo possibilidades de traição e votando a sua fidelidade à prova. Vão chegar muitas pessoas na sua vida, pessoas interessantes que vão mexer com você e se você não tiver a cabeça firme ou se não não tiver este propósito de ser fiel, você vai ter muita oportunidade. O que a gente fala? Aventuras. O que a gente fala? Você escreve o seu próprio destino, você sabe o que você quer e como você quer e as maneiras que as coisas podem acontecer. Então, aquela coisa, tenha muita consciência do que você faz, com quem você faz e da maneira que as coisas acontecem. Prosseguindo, aquário, aquariana e aquariana, a todos que fizeram até consulta conosco recente desse signo, felicitações. e para você que nasceu entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro, as previsões para esse março de 2021 com a cigana Leila. Vamos ver? Obstáculos na vida do aquariano, dificuldades, são passageiras, vão sair, vão resolver, a espiritualidade está olhando, mas vão ter um mês bem apertadinho, bem complicadinho, não vai ser um mês de soluções fáceis, não. Mas o importante é você acreditar dentro de você, com a ajuda dos amigos espirituais, remover obstáculos, resolver a sua vida, remover se há rivais, o que for que estiver perturbando, acreditar, firma onde está guarda, ter todas as energias, que a espiritualidade faz uma coisa muito boa para você, onde você estiver, acredite sempre e pense e queira coisas boas, porque coisas boas acontecem. Prosseguindo para Peixes, para fechar as previsões para esse março de 2021 com a cigana Leila. Você que nasceu entre 19 de fevereiro e 19 de março, é com vocês agora as previsões. Vamos lá. O Pisciano, ele vai ter um mês que ele está muito dentro da própria cabeça dele, muito dentro do próprio espírito dele, ele está se preparando, assim, como se ele fosse, estivesse chocando um ovinho ali, ele vai explodir, ele vai fazer muitas coisas, vai ser um, mais para frente, vai ter esses momentos na vida dele. Agora esse é um mês bastante introspectivo, ele não está preocupado com as coisas da rua, com as coisas de fora, ele está tentando arrumar a própria interior dele, arrumar a casa dele interior, que está meio bagunçada pelo inferno astral do signo dele que acabou de acabar, o aniversário dele que acabou de passar, ele está ainda naquela onda ali de resolver essas questões, mas as coisas vão melhorar. É, e você que está fazendo aniversário nesses dias próximos a hoje, daqui para frente, feliz aniversário para você, você merece. Mas olha, como ela disse, as previsões são muito boas para você. Acredite em você, faça muito bem feito aquilo que você quer e acima de tudo, evite, se afaste de um viajoso. Bom, essas foram as previsões para o mês de março de 2021, nós desejamos que seja excelente para você. Mas, acima de tudo, está tendo alguma coisa te perturbando, entre em contato, faça consulta conosco, o número está aí, 5532991848102. É importante você buscar o resgate de ter a sua fé, o seu foco e a sua vontade que as coisas aconteçam estejam de acordo no que você mais quer. E lembrando também, tem o outro canal, Cartas para Cigana Leila. Nesse canal, você vai ver depoimento e orientação espiritual com as cartas e com previsões específicas que muito vão ser interessantes para você até se posicionar, porque pode ser um relato muito parecido com você, é muito interessante, muito bacana, e ver como que são as referências espirituais para aquela resolução que pode se encaixar na sua vida sim, por que não? E mande as cartas, segue as orientações do canal, as regras certinhas para você mandar a carta para ter a sua história lida e também avaliada e com orientações importantes. Vocês podem mandar as cartas para serem avaliadas para cartas ciganaleila arroba gmail.com Vai ter o link aí, vocês vão ver. E tem vídeo novo em breve aí no canal dela. Em breve, semana tem vídeo, com certeza. Exatamente, isso é muito interessante. Bom, desejamos um mês de março de 2021 que seja preenchido de todas as realizações para você, acima de tudo de proteções contra cargas negativas, pessimismo e tudo aquilo que anda muito dominando os dias atuais, onde quer que você esteja, infelizmente, mas dentro de você tente e queira coisas boas. Coisas boas acontecem, são palavras simples, mas que tem uma carga muito positiva, acredite. Um grande abraço a todos. Axé. Tchau, 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 tchau Obrigado.